Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com muita saúde, se cuidando. Vamos dar início à correção das atividades de revisão. Vamos iniciar pela nossa folha de revisão. A imunidade ativa pode ser imunidade ativa quando o nosso corpo produz os anticorpos que irão combater o agente invasor e imunidade passiva quando a defesa, ou seja, os anticorpos já vêm pronto, tá bom? Então a transferência por meio de soro, o soro já tem a defesa pronta, então não pode ser ativo, é passivo. Diferente de conseguida pelo uso de vacina, pois a vacina irá injetar no nosso organismo os micro-organismos mortos ou atenuados. Lembrando que atenuados é muito enfraquecido, tá bom? E assim o nosso corpo vai destruir e vai criar a sua metodologia de defesa, que nós chamamos de células de memória, para combater novas futuras infecções causadas por esses organismos. 3, adquirida após a infecção bacteriana e 4, adquirida após doenças virais, pois nesses dois casos, as nossas células de memória irão combater esses indivíduos invasores, pois já vai ter a receita dos anticorpos prontos, tá bom? Então no caso, somente 2, 3 e 4, que são formas de imunização ativa. 2, a imunidade passiva pode ser passiva diferente de ativo, se na ativa defesa o nosso corpo produz, na passiva o nosso corpo tem a defesa já pronta, pois ela foi inserida no nosso corpo através de um soro, tá bom? Então 2, letra B. 3, assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto a seguir, na ordem que aparece. Quando se usa uma vacina, o sistema de defesa reage produzindo anticorpos e células de memória, que possuem capacidade de reconhecer agentes infecciosos. Então a letra A. Um organismo recebeu uma primeira dose de um antígeno X. Antígeno é o agente invasor, tá bom? E como resposta imune, produziu anticorpos específicos. Se após algum tempo for aplicada uma segunda dose do mesmo antígeno, espera que o organismo produza anticorpos mais rapidamente, pois ele já aprendeu como se faz esses anticorpos. Então já criou as suas células de memória, letra B de bola. 5, o material genético encontrado no interior dos vírus é DNA ou RNA. O vírus tem essa capacidade de ter como material genético. Ou DNA ou RNA, tá bom? Nunca os dois juntos. 6, das doenças abaixo, a que não é causada por vírus é tétano. Tétano é causado por bactéria, tá bom? Vamos agora para o nosso livro paradidático, página 36, tá bom? Vamos começar pela prática 4. Arques, importância e relação evolutiva. O que são organismos metanogênicos? São os organismos que integram o grupo do domínio Arquea e que tem a capacidade de produzir grande quantidade de metano. E essas Arqueobactérias normalmente vivem no interior de tubos digestórios de alguns animais, tá bom? Então, essas Arqueobactérias, elas são encontradas em regiões pantanosas, louros, esgotos e também no interior de tubos digestórios dos animais, tá bom? Na 2. 3. Morfologicamente, quais as formas que as Arqueobactérias metanogênicas podem possuir? Elas podem ter uma morfologia muito variada, tá bom, galera? E apresentam o formato de cocos, espirilos e os filamentos, que são longas, bactérias, bem fininhas, tá bom? Página 45, exercício 1. Vimos que esse ano, bactérias apresentam certas colorações. Uma delas é a verde. A respeito disso, pesquisa e escreva. O que é a clorofila? A clorofila, ela é um pigmento fotossintético, ou seja, ela é capaz de absorver a luz, tá bom? E ela é verde, tá, na 2, porque ela tem uma maior capacidade de absorver a luz vermelha e a luz azul, resultando assim na cor verde, tá bom? Então, as cores que a planta realiza melhor, fotossíntese, é a luz azul e a luz vermelha, assim como as Arqueobactérias, tá bom? Página 47, exercício 1. As cianobactérias têm sido motivo de preocupação, pois têm provocado problemas sérios para os seres humanos. No tratamento da água servida à população, os gastos são enormes, em grande parte devido à contaminação por cianobactérias. A respeito desses organismos, é correto afirmar que são procariontes e fotossintetizantes, letra B. P de bola. 2. As cianobactérias, também chamadas de cianofíceas ou alvas azuis, são organismos autotróficos que realizam fotossíntese. Esses organismos são amplamente encontrados em ambientes aquáticos, em locais que possuem grande enriquecimento artificial de ecossistema. Havendo derramamento de esgoto, por exemplo, elas se multiplicam de maneira exagerada. Essa multiplicação descontrolada de cianobactérias é denominada de floração, tá bom? Então, floração é quando as bactérias se multiplicam muito, beleza? 3. As cianobactérias, apesar de serem chamadas de algas azuis, não estão incluídas no reino conhecido como protista, no qual se encontram as algas. De acordo com a classificação dos cinco reinos propostos por Wittac, as cianobactérias estão inseridas no reino monera, pois possuem células procarióticas, que não têm núcleo, tá bom? Então, exercício 1, página 55. Considere a charge e o texto abaixo e responda as questões. Isso é porque eu sou grã negativa. Ela falando, uma bactériazinha falando para as bactérias que no caso seriam grã positivas. A distinção entre os dois maiores grupos de bactérias é feita com base em uma técnica de coloração desenvolvida em 1884 por Joaquim Grã. Então, bactérias coradas de violeta são chamadas de grã positivas e as coradas de rosa, grã negativa. A capacidade de reter os corantes se dá pela diferença na constituição da parede celular, fato que ocasiona outras características. Como, por exemplo, as bactérias grã positivas são mais sensíveis ao antibiótico penicilino do que as grãs negativas. Atualmente, observa-se um número cada vez maior de bactérias resistentes a antibióticos, causando graves quadros preocupantes de infecção hospitalar. A resistência se dá devido ao seguinte fato. Que as bactérias vão sofrer a seleção devido a uma ampla utilização de antibióticos em ambientes hospitalares. Por isso, até mesmo, para contribuir para a não formação dessas bactérias que são muito resistentes a antibióticos, foi proibida a comercialização de antibióticos no Brasil sem a receita médica. Tá bom? Página 60, exercício 1. Todo iogurte possui bactérias lácteas vivas? Sim, todos eles. Porque elas são ótimas para o nosso organismo. E essas organelas presentes, elas são importantíssimas porque fazem parte da microbiota humana, como os lactobacílios. Tá bom? E 3. Como as bactérias presentes no iogurte agem beneficamente em nosso organismo. Essas bactérias presentes no iogurte, quando elas são ingeridas, elas vão acidificar o nosso intestino. E assim impede a reprodução e superpopulação de bactérias causadoras de doença, e além de diminuir quadros de inflamações no sistema digestório. Tá bom? Então é importantíssimo manter a ingestão dessas bactérias para o bom funcionamento do nosso corpo, mais precisamente do nosso tubo digestório. Tá bom? Página 63, exercício 1. Para produzir iogurte caseiro, basta colocar uma colher de iogurte em 1 litro de leite, fervido ainda morno. Cobrir com um pano limpo e guardar em um local protegido durante 12 horas. Isso é possível graças às bactérias existentes no iogurte. Que, ao se reproduzirem rapidamente, por meio de visão simples, elas conseguem transformar o leite encontrado ali no iogurte caseiro, de modo em que ele vai produzir novas características, e essas características são muito importantes para o nosso corpo. E tudo isso dentro de uma condição favorável de temperatura e pressão, para que essas bactérias possam se reproduzir rapidamente. Então, letra A. 2. Há maior número de lactobacillus, que são as bactérias encontradas no iogurte, por unidade de volume de leite coalhado. Tá? O leite, então, coalhado, que é utilizado para fazer o queijo. 3. Em relação às bactérias, marque V para as afirmativas verdadeiras e S para as falsas. As bactérias têm sido usadas pela engenharia genética na síntese de peptídeos humanos, como a insulina e o hormônio do crescimento? Verdade. As bactérias causam muitas doenças sexualmente transmissíveis, como herpes, simples meningite e sífilis? Falso. Meningite não é doença sexualmente transmissível. Tá bom? Terceira. Em geral, as bactérias trazem mais benefícios do que prejuízo para os seres humanos e para a biosfera? Também é verdade. Então, a afirmativa correta é verdadeiro, falso e verdadeiro. Letra B de bola. A associação de plantas, leguminosas e bactérias do gênero risóbio é um exemplo de mutualismo envolvendo membros de reinos distintos. Por tratar-se de um mutualismo, ambos os organismos são beneficiados. O papel das bactérias do gênero risóbio nessa associação contribui significativamente para o ciclo global do nitrogênio, pois as bactérias participam ativamente do ciclo do nitrogênio, favorecendo assim as plantas. Galera, sempre que forem na rua, usem suas máscaras, lavem sempre as suas mãos e estou com saudade de vocês. Tá bom? Se cuidem e não deixem de tirar as dúvidas de vocês no grupo.